Qualquer pessoa que tem um cachorro sabe o quanto é difícil sair de casa sem ele, seja para ir para o trabalho ou até mesmo um passeio em que você não possa levá-lo, já que eles sempre querem vir com a gente e fazem uma carinha tão triste quando descobrem que não vamos levar eles. Mas será que eles estão realmente sentindo a nossa falta ou apenas estão querendo explorar o mundo exterior? Veio o que o seu cachorro faz enquanto você está fora. Se você se pergunta isso, fique até o final desse vídeo que eu vou te responder. Olá amante de cães, bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Cachorro. E já vamos para a primeira pergunta, o que os cachorros fazem quando estão sozinhos? Bem, um estudo realizado na Suécia com 12 cachorros, onde monitorou as suas frequências cardíacas e sinais vitais quando foram deixados sozinhos em um ambiente doméstico. O objetivo desse estudo era investigar como o bem-estar do cachorro foi afetado pelo tempo em que ele foi deixado sozinho. O estudo revelou que os cachorros tendiam a ficar dormindo ou descansando, em uma postura bem tranquila. Pela maior parte do tempo em que foram deixados sozinhos em casa. Isso ocorre porque os cachorros são animais sociais, que quando são deixados sozinhos, é provável que eles durmam ou fiquem olhando para uma janela em vez de se divertir brincando com algum brinquedo. Curiosamente, os cachorros que foram estudados passavam a maior parte do tempo perto da porta de entrada, possivelmente esperando por seu próprio dono. O estudo também fez questão de examinar como os cachorros iriam reagir quando seus donos voltassem. Os pesquisadores observaram que a frequência cardíaca do cachorro aumenta cerca de 10% quando eles estão com seu dono. Os doguinhos também demonstraram mais tremores corporais no reencontro com seu dono, depois de muito tempo de separação. Os cachorros tremem para reorganizar o pelo depois de ficarem deitados por muito tempo. Mas o tremor do corpo também foi sugerido como uma expressão de alívio após um evento estressante. Os cachorros realmente sentem nossa falta? Cientistas especialistas em cognição animal treinaram um grupo de cachorros para voluntariamente entrarem em uma máquina de ressonância magnética e ficarem lá para que pudessem estudar o seu cérebro. Então deram aos cachorros o cheiro de uma pessoa conhecida e de uma pessoa estranha. O que eles descobriram é que uma certa região do cérebro associada ao prazer era ativada com o cheiro da pessoa conhecida. Ou seja, os cachorros tiveram uma associação positiva com aquele humano. Mas isso não significa realmente se os cachorros sentem nossa falta quando saímos ou se eles simplesmente sentiram falta de uma companhia familiar. Outro estudo observou como o comportamento dos cachorros mudou perto de pessoas com diferentes níveis de familiaridade. Em um dos experimentos, os cientistas colocaram os cachorros em uma sala desconhecida com três participantes humanos. Um deles, o primeiro, o dono do cachorro. O outro, uma pessoa familiar e um estranho. Quando os participantes saíram da sala, os cientistas observaram que os cachorros ficavam esperando na porta em que seu dono saiu e não nas portas em que os outros saíram. Mais estudos foram realizados para saber se os cachorros ficam com mais saudade caso o dono ficasse mais tempo afastado dele. O experimento que aconteceu em 2011 por um grupo de pesquisadores suecos colocaram câmeras para registrar como os cachorros reagiriam quando seu dono estivesse ausente por meia hora, por duas horas e por quatro horas. E esse experimento mostrou que os cachorros ficavam mais animados quando seu dono voltava depois de duas horas, do que quando seu dono só saía por meia hora. O que sugere que, de fato, os cachorros sentem a diferença de tempo quando seus donos estão fora. Mas os cachorros não reagiam de forma diferente quando seus donos saíram por quatro horas. Ou seja, eles reagiam da mesma forma que duas horas. Então, tudo o que podemos dizer é que o cachorro consegue diferenciar entre o curto e o longo espaço de tempo longe do seu dono. Já que ele reage diferente quando seu dono se foi por muito tempo em comparação ao período mais curto longe do seu dono. Mas lembre-se que a percepção de tempo de um cachorro é diferente da nossa percepção humana. O que nos leva para a segunda pergunta. Os cachorros sabem as horas? Os cachorros não podem usar um relógio como nós humanos. Isso é um fato. Mas eles são muito bons em seguir um cronograma. A maioria das pessoas que tem um cachorro podem afirmar que a maioria dos doguinhos sabem quando ele está voltando para casa. Melhor do que qualquer humano. Já que seu cachorro aprendeu seu cronograma e sabe aproximadamente quando poderá esperar você voltar para casa todos os dias. Mesmo que você possa chegar em casa em um horário estranho. Já que seu cachorro pode pegar outras coisas em sua rotina. Como o barulho do seu carro, por exemplo. Ou até mesmo outras dicas. Como seu esposo ou esposa sempre começa a preparar o jantar uma hora antes de você voltar para casa. Ou talvez dê comida para ele cinco minutos antes de você chegar. Essas pequenas coisas são sinais que os cachorros têm para saber quando seu dono vai chegar através de sua rotina. Além disso, o experimento mostrou que o olfato de um cachorro ajuda ele a saber quando seu dono está voltando para casa. Afinal, você já percebeu que os diferentes horários do dia têm cheiros diferentes? Tipo, amanhã tem um cheiro de manhã. A mesma coisa tarde e noite. Por conta disso, os cachorros acabam tendo uma noção de horas e dessa forma o momento em que você chegará em casa. Se nós conseguimos sentir os cheiros das diferentes partes do dia, imagina os cachorros que têm um olfato 44 vezes melhor do que o nosso. Como os cachorros veem o mundo? Algumas pesquisas sugerem que os cachorros podem absorver informações visuais pelo menos 25 vezes mais rápido do que nós humanos. Para os cachorros, um vídeo do YouTube ou programa de televisão é como uma série de imagens brilhantes. Isso significa que os cachorros podem reagir a ameaças mais rapidamente na natureza. Os cachorros podem viver a vida em um estado permanente do filme Matrix, em Bullet Time, onde tudo ao seu redor parece estar se movimentando em câmera lenta. Além disso, os cachorros só conseguem ver o mundo em tons de azul e cores amarelas. E as cores que estão fora do espectro de visão de um cachorro é o vermelho, laranja e verde. Essas cores não são visíveis para o seu doguinho. Mas os cachorros conseguem ver coisas que você jamais conseguiria enxergar, já que os cachorros conseguem ver luzes ultravioletas. Eles costumam usar essa capacidade para seguir marcas de urina e a luz ultravioleta também ajuda na natureza, para os cachorros detectarem e perseguirem uma potencial presa. Por quanto tempo os cachorros lembram de nós? Os cachorros podem lembrar do cheiro de seus proprietários durante toda a sua vida. Até por isso, existem muitas histórias e vídeos no YouTube, mostrando cachorros reconhecendo seus antigos donos depois de anos afastados. Um cachorro pode sentir o cheiro de um indivíduo que não vê há anos, e a memória de quem esse indivíduo era vai voltar para o cachorro. A memória de um doguinho é tão complexa que eles vão se lembrar das emoções associadas ao seu dono, ou uma pessoa que conhecia. Quando o cachorro reconhece um cheiro específico associado a uma pessoa que trouxe alegria para ele, determinada parte do seu cérebro é associada, e eles lembrarão dele mesmo se o seu rosto mudou, ou foi muitos anos desde que vocês se viram pela última vez. Quando o cachorro sentir o seu cheiro, vai se lembrar de como você o amava, e vai ficar muito animado por você ter voltado. Os cachorros podem sentir o nosso humor? Os cachorros não são só capazes de perceber o nosso humor, mas eles também são afetados por nosso humor. Um estudo conduzido por cientistas italianos, diz que os cachorros reagem ao estado emocional dos seus donos. Ou seja, se você já percebeu seu cachorro te cheirando, lambendo e deitado do seu lado em um dia que você estava triste, dando a impressão que ele está sendo mais companheiro, tenho que dizer que não é uma impressão, já que os cachorros, nos amando tanto, sabem quando estamos tristes e vão fazer de tudo para nos animar. Os cachorros entendem beijos? Os cachorros não entendem os nossos beijos da mesma forma que os humanos, mas eles toleram isso por conta de toda a experiência que eles acabam tendo, já que durante os beijos, eles recebem carinho e ouvem sua voz afetuosa falando coisas positivas. Então eles gostam de ser beijados por toda a experiência que tem com esse beijo. Mas cuidado se você for beijar um cachorro desconhecido, já que beijar significa chegar com seu rosto perto do dele, onde o cachorro vai chegar a isso como sinal de ameaça. E se o cachorro ficar desconfortável com isso, pode atacar. Mas eu tenho uma pergunta para você. O quanto você ama cachorro? Se a resposta é muito, tem uma oportunidade incrível para você. Já pensou em trabalhar com o que você ama? Então é só clicar no primeiro comentário ou no primeiro link da descrição para fazer um curso de banho e tosa totalmente online, onde com os conhecimentos desse curso, você vai poder ganhar uma renda extra ou até mesmo se tornar um profissional do banho e tosa. Então se você sonha em trabalhar com cachorros todos os dias, é só clicar no primeiro comentário fixado ou no primeiro link da descrição. Só clicar lá para saber se é realmente o que você quer. Deixa o like aqui nesse vídeo, por favor. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal, é de graça, só clicar no botão vermelho aí embaixo. Não vai demorar nem um segundo, mas para o meu canal vai fazer toda a diferença a sua inscrição. E ativa o sininho para se manter ligado em todos os vídeos novos que eu lançar aqui no canal.